Ela não larga eu Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não falo nada Sei que vai rolar uma briga Quando eu chegar em casa Chegando em casa, chego bem perto dela Chamo ela de benzinho E chega e me abraça Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega em casa Quer que tem? Vou fazer amor com ela De novo E quando chega em casa Vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Na boca da minha mulher Sei que eu não falo nada Sei que vai rolar uma briga Quando eu chegar em casa Quando eu chegar em casa Chegando em casa Chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho E chega e me abraça Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela E eu não largo ela Eita coisa bonita Ela não larga eu Legal